Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos e me perco no tempo Pra mim não acabou E quando penso no que vivemos Fecho os olhos e me perco no tempo Pra mim não acabou